O meu sentimento da pesca sub é quase igual a um cara que sente o amor quando está nascendo o filho dele. Ali para mim eu emociono, porque a pesca sub abriu horizontes na minha vida. Eu consegui fazer muitas amizades. Eu estou mecançando minha fé no meu coração. Mecançando minha fé no meu sentimento. Me dá uma visão para provar meu coração certo. Porque eu estou mecançando para ver mais claramente. Meu nome é Cristiano Martins. Todo mundo me conhece como Buiú. Minha história no mergulho começa por conta do meu pai. Ele morava em Macaé na época, na década de 60. E lá ele conheceu o mergulho, a pesca sub. Ficou apaixonado pelo mergulho. E no final dos anos 70, precisamente em 78, ele tinha muita amizade com um jogador na época que era do Bangu, o Moisés, que foi da seleção, zagueiro. E o grupo deles de jogadores de bater bola e mergulho, eles ganharam o campeonato carioca. E o Castor de Andrade era o dono do Bangu, na época que bancava o time do Bangu. Presenteou eles com alguma coisa que eles gostariam de fazer. E o presente foi fazer um mergulho na região dos Abrólios, mas saindo de Porto Seguro. As embarcações grandes de pesca que o Castor tinha na época ficavam lá em Porto Seguro. Eles saíram de Porto Seguro, vieram para Abrólios, acamparam na ilha, que na época não era reserva. Podia mergulhar lá, fazer a pesca. Aí eles ficaram uma semana na ilha fazendo pesca sub. No dia de vir embora, a embarcação quebrou. O cara conseguiu arrumar mais ou menos a embarcação e conseguiu chegar na Barra de Nova Viçosa. Chegando aqui na região por fora ainda de Nova Viçosa, estava passando um veleiro dinamarquês dando a volta ao mundo. Eles entraram a bordo desse veleiro. O veleiro conseguiu chegar bem perto aqui da costa de Nova Viçosa. Esperaram passar uma embarcação, trouxeram eles para Nova Viçosa. Chegando aqui foi festa, porque veio jogador do Vasco, do Bangu e tal. E aí ele ficou com essa ideia de Nova Viçosa e do sul da Bahia por conta do mergulho. Voltou para o Rio de Janeiro, para Macaé. Quando foi em 1985, meu pai largou tudo que tinha lá no Rio e montou uma pousada em Porto Seguro só por conta de mergulhar na beira da praia, de morar lá e fazer pesca sub. Eu tinha na época sete anos e aí comecei a ser o parceiro dele de mergulho, porque em Porto Seguro não tinha quem mergulhava na época. E aí comecei essa paixão por mergulho também, pela pesca sub. Moramos lá durante dez anos. A nossa vida era a pousada e mergulhar. Porto Seguro começou a ficar muito cheio. Meu pai sempre foi um cara tranquilo de vida mais pacata, de lugar mais calmo, para criar os filhos de uma maneira diferente e tal. Ele lembrou daquela cidadezinha de Nova Viçosa, onde ele veio em 78. falou assim ó, eu vou mudar para lá. Deixou a pousada, jogou tudo fora lá, deixou tudo à venda e veio para cá para Nova Viçosa. A gente chegou aqui em 94 para 95. Esqueceu tudo lá e veio embora para cá por conta do mar e do mergulho. E aí começou a brotar a ideia de fazer uma pousada na região. Aí eu comecei a sentir, ver que tinha um mercado de saída, de fretamento para pesca sub, que não tinha, que estava aberto. E aí em 2002 eu comecei a fazer pescarias comerciais aqui na região. E sempre mergulhando e sempre tendo essa paixão pelo mar. E o mar sempre foi a minha busca de depois construir a pousada aqui, de continuar minha vida aqui, de ter meus filhos aqui. Sempre abriu portas na minha vida, né? Eu tive um problema muito sério em um período de vida que foi a obesidade. Por alguns fatores eu tive um ganho muito grande de peso e, diferente do que muita gente vê, a obesidade também é uma doença. Eu adquiri uma apneia do sono absurda. Muitos do mergulho lembram da época que eu ia mergulhar e no barco eu não podia dormir, tinha que dormir em cima da casaria. Então, com isso, dormia muito mal, tinha uma noite muito ruim, muito ruim mesmo, então dormia de dia facilmente. Com isso aí, três acidentes de automóvel, dormia no volante três vezes e sentia extremamente necessidade de fazer cirurgia. E, na época, eu não tinha recurso para fazer. E aí, um amigo que veio pescar aqui na época, a gente estreitou as amizades, como acontece com a maioria que vem aqui. Graças a Deus, a gente consegue fazer amizades mesmo, não vira só comércio, vira, de fato, amigos. Ele era secretário de saúde na época, de uma cidade de outro estado. Eu comentei com ele a situação de uma cirurgia, ele conseguiu um encaixe para eu fazer uma avaliação e foi constatado que eu precisava de fato fazer aquela cirurgia. E aí, dali para lá, foi glória. Eu consegui mudar alguns hábitos, alguns permanecem, mas tenho tido uma qualidade de vida muito melhor. Eu tenho certeza que isso mudou muito a minha vida, a forma de enxergar as coisas, conseguir ter uma saúde melhor para criar meu filho, para mergulhar, para fazer o esporte que eu amo. E é isso aí, hoje a gente está aqui e é só celebrar a vida mesmo, celebrar o mar. É quase igual um cara que sente o amor quando está nascendo o filho dele. Ali, para mim, eu emociono, porque a pescação me abriu horizontes na minha vida. Eu consegui fazer muitas amizades, ter um reconhecimento, ter respeito e eu acho que é isso. Sempre abriu portas na minha vida, né? Mais que isso, tem um lado espiritual, de estar na água, o lado de amizades, de pessoas, né? Isso aí vai além, vai além do comércio, vai além de tudo isso, né? Então, a pesca é minha vida, né? O mar é minha vida. É difícil expor o sentimento, né? Eu preferia ter perdido muita coisa e não ter parado de mergulhar. Era a minha vida, era a minha vida. Para isso, a gente ainda vai dar uma caidinha, fazer um mergulhozinho aí no Sequeirão, ver uns peixinhos. Então, dá mais um fôlego de mais dez anos de vida e fácil. Mas é isso, a pesca sub para mim é minha vida, entendeu, nego? É o meu mundo. O meu mundo está ali e gira em torno disso. Agora, vamos lá, vamos lá. Amém. Amém. Amém.